Então, nesta manhã, como eu estava a dizer, eu gostaria de falar sobre a Igreja enquanto corpo de Cristo. Os primeiros versículos que vocês vão encontrar, que eu vou ler rapidamente, vêm exatamente a fundamentar isto. Portanto, nós temos três passagens aqui, uma diz que, Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, nós somos corpo, somos membros do corpo de Cristo. E Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da Igreja. Então, se alguém é a cabeça na Igreja, é Cristo. Isto é muito importante dizer isto, porque, às vezes, não é onde as pessoas que se posicionam, é, às vezes, como as próprias pessoas, a Igreja, olha para os seus líderes. Denominações têm líderes, e, às vezes, em denominações de grande dimensão, as pessoas, Igreja, podem correr o risco de começar a olhar para esse líder como cabeça. como o chefe, como aquele que está no comando. E não é isso. Então, muito cuidado quando se olha para líderes espirituais, para grandes pastores, grandes líderes influentes, nós não colocarmos, ou não colocamos essas pessoas, no lugar onde só pertencem, ao nosso Jesus. Amém? Amém? São pessoas, e são igreja, como qualquer um de nós, têm um ministério, que, por algum motivo, se destaca, mas nunca, jamais, poderão ocupar de cabeça da Igreja. Alô? Amém? A outra passagem diz, e Deus colocou todas as coisas aos seus pés, aos pés de Jesus, e, sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Então, mais uma vez, para reforçar, nós somos Igreja, nós somos corpo a Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja. Então, se nós pensarmos em Jesus como sendo a cabeça, se calhar, quando a gente recebe instruções com o corpo, nós devemos corresponder às instruções que vêm de Cristo. Está bom? Agora, quero até mostrar mais três passagens, só para desenvolver um bocadinho daquilo que nós vamos estar a ver hoje. de Romanos diz, porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, nem todos os membros têm a mesma função, ou têm as mesmas qualidades. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Então, nós somos membros do corpo. Há uns que vão ter funções idênticas uns aos outros, há outros que nem por isso, porque há várias funções a desempenhar no corpo. Mas aquilo que eu quero dizer e deixar claro é que, realmente, da mesma forma como nós precisamos da cabeça, nós precisamos uns dos outros. Por isso, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Que nenhum de nós possa olhar para o irmão e dizer, ah, este se não estivesse aqui, até nem fazia falta nenhuma. Nós precisamos de ganhar o coração, exatamente o contrário. O que é que eu posso fazer para ajudar, para levantar o meu irmão? E de realmente ter esse sentimento, isso do nosso coração, que nós precisamos uns dos outros e que nós todos fazemos parte. Amém? Em Efésios diz que há um só corpo e um só espírito. Um só espírito. Como também foste chamados em uma só esperança na vossa vocação. Então, enquanto corpo, nós não andamos aqui ao acaso. Deus colocou propósito em nós. Diz que nós andamos na esperança da nossa vocação. Ou seja, no nosso caminhar com Cristo, nós devemos encontrar propósito, porque Deus criou-nos com propósito. Nós precisamos descobrir isso. E são irmãos que ainda não sabem bem como é que podem ajudar na igreja. Nós já vamos ver a parte prática que pode ajudar. Mas saiba nesta manhã que você é importante para Deus. Deus não apenas o criou, o colocou aqui. E você podia olhar para si hoje e dizer assim, mas que valor é que eu tenho? Se calhar está a dizer isso porque não se está a ver com os olhos de Deus. Porque Deus, quando cria algo, cria algo com propósito. E não há ninguém que foi uma falha nos propósitos de Deus. Às vezes andámos aos tombos. Às vezes tomámos más decisões. Às vezes aconteceu isto e aquilo na nossa vida, que andámos perdidos por aqui e por aclar. Se calhar só chegámos ao conhecimento das coisas de Deus já numa idade mais avançada. E olhámos para trás, para o velho, e ficamos a pensar, mas como é que Deus pode usar uma pessoa como eu? Porque quando Deus o criou já tinha propósito. Aquilo que fez de errado, aquilo que não sabia do passado, aquilo que andou aos tombos no passado, não vai mudar a opinião de Deus em relação a si. Deus está simplesmente interessado em que realmente nós nos possamos aproximar dele para tomarmos posição para aquilo para o qual nós fomos chamados, para estarmos ao serviço do reino. Então, queria encorajar todos aqueles que estão de alguma forma, acham, ah, como é que Deus pode fazer alguma coisa comigo? Olha, se calhar o facto de estar aqui nesta manhã, ouvir esta palavra, já é um bom começo. Amém? E para terminar em passagens bíblicas, Colossenses dizia, Paz de Deus, que é de qual também foste chamados em um corpo, domino em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Se eu ainda não consegui convencer ninguém até agora que nós somos importantes para o reino de Deus e que nós temos algo a desempenhar no reino de Deus, quer dizer, tenha paz em Deus. Foi Ele que tratou de tudo. Eu vou só muito rapidamente dizer que Deus criou-nos únicos. Amém? Já olharam bem uns para os outros? Amém? Se Deus quisesse nós fôssemos cópias uns dos outros, Ele não tinha feito assim. E alguns ainda andam a tentar imitar os outros, porque não é suficiente para eles serem um original. Então, cuidado, não é? Vamos buscar estes pensamentos. Deus criou-nos únicos. Nós temos personalidade, nós temos características, até a forma de pensar, a forma de nós agir, a forma de nós olharmos para o mundo. E nós já vamos dizer isso. É tão interessante como alguns veem um mundo tão diferente de nós. Como é que aquele irmão vê tão diferente de mim? É porque Deus criou características diferentes para que nos pudéssemos completar uns aos outros enquanto corpo. Vocês conhecem aquela expressão de... Aquela expressão de quando alguém... A gente já sabe que não devia fazer uma coisa, são às vezes marotos. E a gente já sabe que aquela pessoa tem uma certa personalidade e faz alguma coisa assim menos boa. O que é que a gente diz? Olha, aquilo já não é defeito. Aquilo é feitio. Então, olhem. O defeito não veio de Deus, mas o feitio foi de Deus. Está bom? Vou colocar isto no seu verdadeiro sentido. Deus não fez com defeito, Deus fez com feitio. Às vezes nós é que vamos para o defeito. Então, não vamos colocar Deus em xeque, porque Ele fez tudo conforme Ele quis, Ele entendeu. E é para o seu propósito. Nós devíamos olhar para as Escrituras e ver que, por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, se você está aqui hoje, e se eu estou aqui hoje, é por causa dEle. E Ele não cometeu nenhuma falha com ninguém. Amém? Irmãos, estão prontos para a parte prática? Então, é assim, eu tenho cinco tipos de pessoas, ou tipos de personalidades. Ah, eles já puseram o slide, queria fazer segredo. Pronto, este é o primeiro. De cinco. Eu, ao longo da vida, não sei se os irmãos já se aperceberam isto, eu tive exposto a vários estudos, e é interessante ver. No meu primeiro trabalho, fizeram, tipo, uns testes, como se fosse quase uma coisa psicotécnica, mas era para analisar o comportamento, a forma de pensar dos funcionários. Então, eram cinco características. Alguns irmãos se lembram, quando esteve cá o nosso irmão Leonardo, lembram-se? Eles também chegaram a uma das, dos workshops que eles fizeram connosco, também falava dos cinco temperamentos. Os irmãos lembram-se do livro que temos tido à venda na nossa libraria, fala das cinco linguagens do amor, e está a aquecer. Então, hoje nós vamos olhar para cinco. Está bom? Guardem bem o número cinco. O número cinco fala, já agora para ajudar, dos cinco ministérios da igreja. E disseste muito bem, o número cinco, eu não posso guardar segredos para o fim, vá. O número cinco fala do número da graça. E para aqueles que não sabem, para aqueles que não estão lembrados, nós vivemos debaixo da aliança da graça. Nós olhamos para os cinco ministérios, não existiam na velha aliança. Isso foi colocado para nós na nova aliança, fala de uma aliança de graça. Amém? Eu estou a tentar melhorar estas coisas, está bom? Então, agora vou mudar a palavra. Tenham um bocadinho de paciência. Deixe-me só ressalvar algumas coisas, antes de vocês começarem-se a perder ali nos slides. Ah, isso é tão parecido com aquilo. Ah, eu conheço alguém que é tão parecido assim. Antes de começarem com essas coisas, está bem? Isto é um estudo, é para ajudar, é uma ferramenta para ajudar apenas. Mas, não façam disto regra, nem façam disto teologia, está bom? Ok? Uma coisa interessante que nós devemos ter em conta é que todos nós temos um bocadinho destas, de todas as características. Simplesmente há umas que nos chamam mais, não é? A forma de que nós organizamos o pensamento, ou a forma, aquilo que mexe com o nosso coração, que nos faz vibrar, pode ser igual ou diferente dos que estão à nossa volta. Há alguns destes perfis, vamos dizer assim, que são parecidos, são pessoas que gostam muito de se juntar, porque se identificam tanto. Mas há outros, noutro tipo de categoria, se são muito parecidos um ao outro, chocam. Então, é muito interessante nós vermos isto. Porquê? Porque não só nos vai ajudar a nós olharmos para nós próprios e vermos algo mais sobre nós, mas entendemos que realmente não há nada de errado com o irmão que está ao nosso lado. Alô? Ah, eu estou em frente, ou aquilo, ou aquilo. É, é uma característica que Deus lhe deu, e se Deus lhe deu, a gente não pode criticar. Alô? Amém! Já vou com o meu pastor. Amém! Funciona mesmo! Então, os administradores, como é que eles organizam o pensamento? Eles planeam coisas em detalhe, eles antecipam processos para antecipar o que é que pode ser um obstáculo futuro, e eles pensam muito é no como, ou seja, eles questionam sobre como as coisas devem ser feitas. Se nós olharmos ali para o bonequinho, lá está ele, antes de pôr as mãos na massa, vamos cá pensar muito bem no que é que vamos fazer, que é para depois isto não dar confusão. O que é que move o coração de uma pessoa que tem este tipo de abordagem? São pessoas que amam eficácia. São pessoas que gostam de preencher a caixinha. Feito, 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 feito. Elas não se importam ter uma lista enorme de coisas para fazer, porque eles gostam imenso cada vez que fazem uma caixinha. Há outro tipo de personalidade, é melhor dar-lhe só a caixinha para o dia. Não dêem a caixinha para o mês inteiro, o que é que têm de fazer no mês inteiro. Mas estes aqui amam planear o mês inteiro, o trimestre e o ano, se for preciso. Fazem isso de bom grado, enquanto que nós, eu já digo nós porque não é muito o meu estilo, não nos dêem muita coisa. Deixa a coisa andar um bocadinho e ver onde é que nós vamos parar, está bom? Então, se alguém se identifica com isto, posso-lhes dizer que às vezes são um bocadinho chatos. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas e parece que não sei. Não, espera lá, isto ainda não está. Deixa-me fazer só mais um gráfico. Preocupa-se até mesmo com as coisas que estão fora da zona deles. Começa a olhar para o lado e dizer que ele precisa de ajuda. Deixa-me lá fazer-lhe um gráfico, um diagramazinho. Olha aqui, tu tens de ir por este caminho e às vezes nem sequer é chamado para o assunto. Mas é aquilo que está no seu coração a ajudar-lhe a dizer este plano, precisa mesmo planear a vida dele. Que isto dá-lhe uma desordem. Vivem no mundo os sistemas. São, eles veem as coisas. Devem ter um para fazer as coisas, tem de haver um plano concreto. Há pessoas que não gostam de fazer as coisas. Então, como é que vamos fazer isto? A gente já vê isto. Oh, meu Deus. Sai dele. Vamos ao próximo. O próximo são os empreendedores. Eu quero explicar uma coisa que eu acho que é importante explicar nesta fase, que é os administradores, normalmente, são as pessoas que estão no meio a nível das características, no sentido, a nível do número de pessoas. Sim, há pessoas que têm mais características, vamos dizer assim, como noutras áreas, mas há muitos poucos noutras áreas. Os empreendedores, não há muitos. E, por um lado, às vezes ainda bem que não há muitos. Há mais administradores do que empreendedores. Como é que eles organizam o seu pensamento? Eles realizam pesquisas. Vão ver onde é que há oportunidades. Não é assim, aquelas pessoas parecem que andam sempre a vender qualquer coisa. Esses, provavelmente, são empreendedores. Há sempre uma ideia nova, há sempre uma oportunidade de fazer um negócio, há sempre uma... Vamos mudar isto porque agora isto é que está na moda. Eles gostam de antecipar, mas também é para ajudar a minimizar o risco. E o que eles questionam é sobre quando as coisas devem ser feitas. Meus amigos, pode estar a fazer a coisa certa, mas se o timing não for certo, isto não vai funcionar. Preciso saber quando. Está bom? Então, são pessoas que abraçam oportunidades com muita paixão. Aquelas pessoas vibram e estão a fazer uma coisa nova e a gente vê o entusiasmo todo. E são pessoas que conseguem, se é para trabalhar em equipe, se estarmos juntos nisso, é a pessoa mais motivadora que nós podemos conhecer. Conhecem alguém que nos tem ensinado a dizer isto vai ou vai? Conhecem essa pessoa? Conseguem saber alguma coisa disto aqui? Eu não vou dizer quem é, está bom? E vivem no mundo as oportunidades. Isto é tão giro, às vezes, pensar nisto. Obviamente, cada tipo de características tem os seus prós e contras, não é? Se não há certo ou errado, é uma questão de características. Mas é tão interessante pensar, às vezes... Eu vi uma vez num filme, eu tenho que contar esta. Estava a ver num filme e o senhor era decorador de interiores e fazia remodelações. E ele estava a fazer um baby shower e foi a casa dos pais da menina, que estava para fazer o baby shower e ela estava para dar à luz. Então, estava toda a gente a correr para entrar no carro e ir lá ajudar, naquela boa vontade de ir ajudar. De repente, está na sala e começava... Eu mudava isto aqui, eu trocava para ali e falava... Ah, espera, 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 tenho que voltar porque há uma urgência, não é? Mas aquilo estava no coração dele, foi e olhou para a sala e viu... Epá, isto está tudo trocado, deixa-me cá pensar o que é que... Porquê? Viu uma sala e era a oportunidade de fazer uma declaração fantástica naquela sala. Alguém que tratasse da grávida, está bom? Nós já vamos ver aqueles que tratam das grávidas e de outras coisas. Está bom? Acho que já passei tudo aqui. Mundo das oportunidades. O próximo... O próximo são os iluministas. Estes aqui eu posso dizer que até são um bocadinho raros. E... O que eu dizer ainda vai... São pessoas com características muito distintas, mas que nós realmente precisamos, precisaríamos mais destes, mas às vezes nós temos dificuldade a entendê-los, que são às vezes de outro planeta. São os apanhados do sótão, alguns deles. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem. Lembram-se daquele senhor que estava... Ele levou-me uma maçã na cabeça. Pim! Lembram-se desse senhor. Chama-se Isaac. Mas não é Isaac Nascimento, está bom? Isaac Newton. Levou-me uma maçã na cabeça. Ele pega na maçã, vai ter com o amigo e diz assim... Epá! Porquê que a maçã caiu? Pedro... Seu burro! Elas caem a toda hora. Então provavelmente já estava seco. O calzinho, ela caiu porque veio uma rajada de vento. Porquê que estás a fazer perguntas destas assim estúpidas? Seu burro! E o homem pegou na maçã, foi ter com os outros amigos. E disse, epá, não é isso. Há qualquer coisa invisível que faz com que as coisas caiam. Isso devia haver uma explicação para isso. Sim, epá. Coitado. Ele ainda está pior do que a gente pensava. A gente tem que pegar nele e levá-lo ali para... E, porra, o burro! Acabou-se a maçã, bateu-me na cabeça e fez-me muita mala a cabeça. Alô? É o tipo, pessoa, que depois entra e foi fazer lá os seus calculos matemáticos e hoje é uma das regras da física. Como é que se chama isso? A lei da gravidade. A gravidade eu já lá vou, está bom, calma. É alucinante, às vezes, lidar com estas pessoas. Porquê? Porque eles têm ideias e gostam de ver aquilo todos os anos. Sabem? São o tipo de pessoas que... Então, o que é que estás a fazer? Estou a trabalhar. Sim, estou a trabalhar. Estou aqui a ter umas ideias e estou a vê-las em várias posições. Isto está de trabalho para caneco. Portanto, não se metam com o trabalho de uma pessoa pensadora, está bom? Gostam de ouvir ideias e passar o tempo a debater ideias. Não está com as pessoas porque, como é que eu ia dizer, a prioridade de estar com a pessoa nem é tanto o relacionamento. Então, como é que estás? Este tipo de conversa. O futebol, qual o quê? Estão a falar de coisas eruditas, bem intelectuais. Eu vou ler. Eu tenho de ler esta muito bem, com calma, porque isto até é difícil de dizer. Sonham sobre o valor transcendente dos pensamentos mais profundos. Obviamente, não fui eu que fiz isto, está bom? Eu coloquei isto a algum lado. Ponderam ramificações de teorias. Mas, uau, vivem no mundo das ideias. As coisas valem a pena porque é algo novo, é refrescante e é porque é uma boa ideia. Eu acho que foram precisos uns quantos apanhados do clima começarem a mexer em coisas e dizer assim E que tal a gente criar uma coisa que faz com que a gente ande com o mundo na palma das mãos? Ora, aqui está. Hoje todos nós beneficiemos muito das invenções, das ideias, daqueles que são difíceis de aturar às vezes. São difíceis de compreender. Já agora aproveito para passar um recado. Realmente o mundo não está preparado para isso e até pais não estão preparados para isso. Lembrem-se que isto tem a ver com as características e a personalidade que Deus colocou. Aquela coisa de dizer assim, porquê é que tu não és mais parecido aos outros? Porquê é que os outros todos conseguem fazer desta maneira e tu pensas tão diferente, tão diferente? Pais, cuidado. Se tiverem assim um filho apanhado do clima, obviamente vocês têm de controlar as coisas. Mas não falem em mudar personalidade, não falem em mudar características. Porque Deus assim o criou. Dêem-lhe outro tipo de orientação. Dêem-lhe orientação em relação à palavra de Deus. É preciso haver regras de bom comportamento. Mas se aquilo que ele está a fazer não é errado coisa nenhuma, é só porque... E nós como pais não conseguimos às vezes entender e acompanhar isso, temos que confiar em Deus, que assim os criou. E Deus vai cuidar disso. Acho que a pior coisa que pode acontecer a uma criança deste género, ou alguém que tenha este tipo de características, é ser amarrado a tal ordem. Acho que vai passar a vida a viver à sombra da mediocridade, aquilo que há uma vez já podia ter feito. Por isso que eu digo, nós precisamos deles, tanto e tanto, e às vezes somos os que eles que nós colocamos mais de lado. Cuidado com isso. Por isso nós somos corpo, por isso há diferentes membros, e cada membro tem as suas características dadas por Deus. Amém. Agora vamos falar de... Os dois que faltam são se calhar aquelas características, ou tipo pessoa, com que a maioria de nós nos identifica. Também são os que são mais precisos na prática, está bom? Se houver muita gente a dar ideias, ninguém as concretiza. Está bom? Então nós precisamos daqueles que estão no terreno a fazer alguma coisa. O próximo é os organizadores. Só um bocadinho. Então, os organizadores, como é que eles pensam? Eles gostam de descobrir aquilo que é o caminho mais curto para resolver uma situação. Estão a ver aquele bonequinho lá em cima? Se calhar é o que custa mais para as costas daquilo que leva o outro, não é? Mas se calhar foi a solução mais rápida. A pessoa precisava subir as escadas, solução imediata. Não foi fazer nenhum dos desenhos para fazer uma rampa. Agora a gente precisa fazer uma rampa, então vamos planear a rampa e depois é que vamos ajudar a pessoa. Não, foi a necessidade imediata, é aquilo que os move. Sabe os problemas e sabe quem os tem. Questiona-se sobre aquilo que deve ser feito. Pessoas que normalmente olham à sua volta e conseguem ver, aquilo não está bem, aquilo precisa ser mudado. E é como se fosse uma coisa automática. Expressam a satisfação de um trabalho terminado. Ou seja, gostam de completar as suas tarefas, ficam realizados com isso. São defensores dos necessitados e realmente vivem no mundo das tarefas. Eu costumo pensar que são as pessoas do extintor na mão. E que eles gostam de apagar o fogo. Literalmente. Sabem, às vezes as pessoas estão a ser mais apanhadas do clima nestas situações. Até são capazes de ir pôr o fogo para o ir apagar a seguir. Estão de falar a sério. Estou, como eu já falei antes, este tipo de características têm os seus prós e os seus contras, está bom? Mas são pessoas muito prestáveis. Gostam realmente de ajudar o seu próximo. Porque para eles é uma questão de resolver coisas. Gostam de ser solução onde há problema. Penso que se calhar boa parte de nós já começa a sentir encaixado neste tipo de características. E, por último, os unificadores. Os unificadores é os... Oh, party, party, party! Party, party, party! Ligam-me muito às amizades. Tudo se concentra à volta das pessoas. Se faz com que eles conheçam bem as pessoas. Saber, olha, esta é a que é a pessoa certa para fazer isto. Esta é a que é a pessoa certa para fazer aquilo. Porque a forma deles pensar é questionar-se quem é que deve fazer o quê. Quem é a pessoa certa? Quem é que pode ajudar? Quem é que pode fazer aquilo? Então, são pessoas que desejam melhor para todos. Na realidade, acreditam que tudo se resume às pessoas. São aquele tipo de pessoa que fazer tarefas sozinho é uma chatice. É muito mais fixe ter alguém com quem partilhar o momento. Trabalho. É muito mais interessante levarmos a carga uns dos outros. Porque podemos ir conversando um bocadinho. Porque não há nada, não é? É com mais cerejas. São as pessoas que realmente, às vezes, podem ser um bocado mais desorganizadas. Porque não têm horas, sabem? Aquilo que quando estão com os amigos, as horas não existem. Não existe que vamos começar a estas horas e acabar a estas horas. Não. Se a coisa está boa, a coisa está para durar. Não há cá problema. Depois logo se vê. Eu não estou propriamente a dizer isto de uma forma de criticar. Mas são pessoas que têm um coração tão grande pelos outros. Às vezes isso faz falta nas outras características. Mas estes têm. Se calhar não são os mais organizados. Mas são os que mais sabem valorizar aquele que está ao seu lado. Então, vivem no mundo das conexões. E aqui acaba a parte prática. Portanto, eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa. Que isto tenha sido pedagógico para vocês. Que já se conheçam um bocadinho melhor. E que sejam um bocadinho mais tolerantes com o próximo. Eu tinha falado antes dos cinco dons. Ou dos cinco ministérios, desculpem. Em Efésios 4.11, nós temos então a passagem que diz que ele deu a uns como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, e a outros como pastores e mestres. Então, isto fala dos ministérios na igreja. O que eu quero falar hoje, para tentar concluir a mensagem, é... Se calhar, nem todos nós vamos exercer um ministério mesmo. Vamos dizer assim, a tempo inteiro. Mas todos nós temos características que se podem identificar, mais ou menos, com os cinco ministérios. É hoje isso que eu quero desafiar os irmãos. Se os irmãos se identificaram com algumas das características, falámos há pouco, como administrador, ou empreendedor, ou iluminista, ou organizador, ou unificador. Se calhar nós podemos descobrir agora, e eu vou fazer um testezinho, está bom? O que é que se calhar, a nível do ministério, os irmãos, se... à partida, estariam mais propícios a poder fazer? Sei-te um desafio, toda a gente está, toda a gente disser, isto é um teste, já não faço um teste há tantos anos. O que é que é um apóstolo? Um apóstolo, normalmente, é visto como um fundador, alguém que inicia igrejas, alguém que visita essas igrejas para acompanhar o crescimento dessas igrejas, acompanhar a nível de palavra. O seu coração, normalmente, está em ajudar os líderes. não é tanto nas pessoas locais, mas é estar com os líderes. Os profetas, normalmente, são o tipo de pessoa que... são pessoas que mergulham profundamente na palavra de Deus, em tempo de oração, para conhecer o coração de Deus. E estas pessoas são pessoas que têm tanta intimidade com Deus, que quando Deus fala, eles realmente conseguem ouvir a voz de Deus. e aquilo que eles mais desejam é daquilo que Deus pode falar com eles, é eles poderem partilhar isso para os outros. Quantas vezes já recebemos palavras proféticas? É uma coisa de outro planeta, não é? Ah, como é que a pessoa sabe? Como é que a pessoa sabe isto da minha vida? Como é que a pessoa sabe que eu gostaria de fazer isto um dia? É, porque esta pessoa buscou a Deus e Deus que sabe todas as coisas revelou e disse. E às vezes apanhamos assim uns sustos. Como é que esta pessoa, como profeta, sabe tanto acerca da minha vida? Depois temos os evangelistas. Os evangelistas são aquelas pessoas que Deus capacitou, tem uma capacidade especial para pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados a pregar a boa nova, mas estas pessoas têm algo, aceitam naturalmente, porque as pessoas têm no seu coração um chamado de conseguem abordar as pessoas, os não-crentes, de uma forma simples e eficaz que fazer inveja há muitos. Eu tive de lidar com isto, pensar assim, mas poxa, como é que há certos irmãos, aquilo é uma facilidade e às vezes eu sinto-me assim, e sou pastor, e agora até sou pastor, mas como é que é isto? É, porque Deus deu a pedidão especial a alguns, e não a todos. Continuo a dizer, todos nós precisamos de pregar o evangelho, todos nós precisamos de ir procurar alguém que precise de Jesus, mas estes são pessoas que Deus, inclusive, dá grande criatividade, grandes ideias para atrair os não-crentes a vir à igreja. Entendem? O pastor. O pastor, para às vezes as pessoas se desenganarem um bocadinho do que é que é o pastor, o pastor realmente é aquela pessoa que cuida das necessidades dos outros. É que ele tem o coração para ajudar os outros. E porquê? Porque ele vê a necessidade e não consegue ficar indiferente à necessidade. Seja por tirar tempo para estar com as pessoas, seja por orar pelas pessoas, o pastor sofre, às vezes, saber da situação dos irmãos. Mas o pastor tem também este dom que se as pessoas buscarem conselho, buscarem ajuda do pastor, ele é a pessoa certa entre os três, os ministérios, para o ajudar. Os irmãos, os irmãos, se calhar pensavam que o pastor era só para pregar, não é? Queriam. O pastor cuida das ovelhas. Está bom? Essa é a grande prioridade do pastor. Amém. Depois temos os mestres. Qual é o papel dos mestres? São pessoas que gostam de estudar a Palavra de Deus. São pessoas que se enchem do conhecimento da Palavra de Deus e gostam de vasculhar de tal ordem que Deus lhes dá a revelação da Palavra. São pessoas que normalmente ajudam os pastores a que a igreja cresça e tenha maturidade. E as igrejas precisam de maturidade porque no tempo mau, que às vezes assola as igrejas, é preciso os crentes ficarem de pé. Então, estas pessoas são colocadas ao lado dos pastores para serem como suporte, como estacas fortes para ter a igreja junta, para as coisas não começarem a fugir. Está ali forte, firme. E pronto. Se o irmão tivesse um destes ministérios, qual seria o ministério que estaria a exercer? Não? Claro que não. Calma. Isto é retórico, está bom. Então, nós temos ministérios na igreja, nós sabemos que são ministérios práticos, mas todos nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados e temos características com propósito e nós podemos encontrar agora, eu espero que isto tenha sido útil para a vida dos irmãos, que ajude os irmãos a encontrar propósito na forma de servir ao nosso Deus.